Atenção, 10 segundos para o lançamento. Anda logo, filho. Calma, Zacariz. Alguém viu meu capacete? Vamos lá, macacá. Olha, rapaz. Tem de laranjas, limões, morangos, cerejas, abacaxi. Que isso, cara? Olha, 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 olha. Ah, não. E agora? Deixa comigo. É isso aí, Pissi. Está lançado o Drops dos Trabalhões. Uma explosão de alegria e sabor. Escutou? Tchau.